O Departamento Pessoal da Gama encaminhou a Folha para a Prefeitura e ela retornou com a informação de que estaria havendo um engano em função do DSR. Com a liminar concedida, obviamente que essa lei está ainda em discussão e, por lógica, a responsável pela Prefeitura fez como sempre foi feito antes da edição dessa lei. E tudo certinho. Foi para lá, acharam que não era assim, já que saiu a conversa de que a Prefeitura não tinha aceito, que não sei o que, não sei o que. E aquela ansiedade que está normal, não é normal não, que está havendo, e aquela preocupação que está havendo em todos os setores da Prefeitura. A iniciativa, dado essa preocupação e os ânimos acirrados, já era, não, vamos trabalhar hoje então, enquanto não tiver a informação correta. Nós, como temos essa reunião amanhã, ponderamos que tem que esperar até amanhã, né? Havendo fato concreto para a gente transmitir para eles, nós vamos ir aqui transmitir. Na hipótese de estar havendo prejuízo, nós temos esses e esses e esses direitos, desde que seja obedecida toda a legislação para, principalmente, uma greve, por exemplo. O estado de greve já está aprovado, né? A greve nós temos que tomar determinados cuidados, é uma área, é segurança, pode haver algumas peculiaridades na lei que exigem outras, né? Mas a rigor é isso. Vamos comunicar o que ficar resolvido na reunião de amanhã. Havendo qualquer tipo de prejuízo, vamos propor, então, que se encaminhe para a greve, mas dentro dos princípios legais. A lei não falou para descontar? Periculosidade em voltar aos 30%? Vai voltar. Faça o que eles quiserem. Mesmo com greve? Faça a greve, faça o que eles quiserem, não comem aí. Ou cumpre a lei, ou vamos tudo para a cadeia, é isso que eles querem. Eu não compro a cadeia. E vieram falar só a respeito do pagamento deles, a folha mandei rodar de acordo com o que foi determinado pelo agir. Se eles não tiveram o serviço, eles façam o que eles têm de ver. Eles falam que tem que voltar ao que era antes da outra lei. Eles vão esperar sentado, porque não vai voltar a lei. E determinou que a periculosidade dos guardas é 30% é o que nós vamos pagar.